Sob o impacto do desastre ambiental que atinge o Rio Grande do Sul, a Comissão de Assuntos Econômicos não somente aprovou voto de solidariedade aos gaúchos diante da calamidade pública, como também o projeto que institui a Política Nacional de Gestão Integral de Riscos de Desastres. Esta política prevê o Sistema Nacional de Gestão Integrada e o Sistema de Informações, tudo para capacitar o poder público a enfrentar melhor situações adversas como essa. Busca complementar o que nós já temos, focando na gestão integral do risco de desastres com o objetivo de evitar a transformação de eventos adversos em grandes desastres. Ele contribui para a nossa educação, para a nossa capacitação para encararmos com inteligência um desafio que nós só encaramos no momento da crise. Os senadores da CAI também aprovaram o projeto que institui a Política Nacional de Assistência Estudantil. A política agrega programas e ações voltadas à promoção da permanência do estudante na escola, evitando-se a evasão escolar. Apesar de o acesso ter melhorado, os alunos encontram dificuldades crescentes para custear a sua permanência nas instituições de ensino. Os gastos expressivos com alimentação, transporte, moradia, compra de livros e de materiais de estudo, por vezes, são impeditivos para os estudantes vindos de famílias com baixa renda. O projeto, que relato agora, cria um benefício direto. A Bolsa Permanência, que será paga aos estudantes que não recebam bolsa de estudos concedida por órgãos governamentais. Existia a ação, mas nós queríamos criar um programa estruturado com garantia orçamentária. Meu Estado, o Estado de Tocantins, foi um dos primeiros a trabalhar e receber comunidades indígenas nas universidades, comunidades quilombolas. Mas o programa aqui, ele dá, primeiro, ele garante continuidade política pública de permanência com qualidade, de respeito a essa permanência.